Galera, desde quando eu recebi meu primeiro cheque de um site de games que eu fiz e de fato ganhei dinheiro na internet lá em 1999, eu tive certeza que era possível ganhar dinheiro falando sobre o que eu gostava de falar, tendo a liberdade de fazer meu próprio horário sendo bem pago por isso. Essa é uma série de vídeos que antecede meu treinamento gratuito, Dinheiro no Bolso em 21 Dias. Eu quis gravar esse vídeo pra te preparar e também pra te contar um pouco sobre o que me fez ter resultado na internet e como você também pode ter. A galera pensa que não dá pra ganhar dinheiro trabalhando com o que você gosta, mas isso não é verdade. Desde quando eu comecei a internet me permitiu trabalhar sim com os assuntos que eu realmente gostava, seja música, universo, super-heróis, qualquer coisa que eu realmente gostava. E é isso que eu quero pra você. Eu vou te mostrar como você pode trabalhar com o que você gosta e ainda ser bem pago por isso, seja falando no que você gosta ou então só usando a internet mesmo. Afinal, quem que não curte a internet? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo PT Jordan, eu tenho alguns canais aqui no YouTube, eu tenho algumas redes sociais grandes, eu tenho umas fanpages gigantes e eu tô na internet há muito tempo. Eu tô na internet desde 1998. Eu ganhei meu primeiro cheque, meu primeiro pagamento em 1999, tá? Foi quando eu mostrei pro meu pai, corri pra mostrar pra ele, fiquei muito feliz que eu ganhei 50 dólares. Nasci em São Paulo, com 3 anos de idade, fui pro Rio de Janeiro, então até me sinto mais carioca, inclusive, né? Dá pra perceber. Então, as coisas foram acontecendo pra mim de forma muito rápida na minha vida, a verdade é essa. Eu nasci numa família que tinha muito boa condição financeira, pra falar a verdade. Meu pai sempre foi muito rico. Meu pai tinha várias indústrias, várias fábricas no Brasil. Eu nasci em berço de ouro, né? Nasci em São Paulo, em berço de ouro. Meu pai me levava em fábricas assim. Meu pai trabalhava com laticínia, era dono de fábricas de derivados de leite. Então, ele me levava, eu lembro lá vários funcionários. Ele tinha 118 fábricas, se não me engano, espalhadas pelo Brasil. Só que não foi muito bem assim a minha vida toda. Muito cedo, meus pais se separaram, e eu conheci uma outra realidade. Aqui a galera dormindo. Andresa. Oi, Peter. Oi. Como vai? Você filmou todo mundo e ainda não se filme. Não tem problema. Eu não lembro disso. Enfim, meu pai foi pra um lado, minha mãe ficou em outro, a gente ficou com a minha mãe. Minha mãe teve que ralar bastante pra sustentar a gente. E a gente passou sufoco, a verdade é essa. O que é isso aqui? Bem. Qual a mensagem que você tem pra mandar? Oi. Vi a se rar. Pra curtirem muito a... Amor cidade. Amor cidade. Esse aqui é o meu carro. Show de bola. Aperte! Opa, me interromperam aqui, vi de cacetada. Acabou que eu saí de casa, mais pra frente, saí de casa, fui morar sozinho, fui morar no apartamentinho, gente, na Taquara. Quem conhece a Taquara do Rio de Janeiro? Um apartamentinho muito apertadinho, eu e a Andresa, né? Isso foi lá pra, acho que, 97, por aí. A gente tava num apartamentinho muito pequenininho, ficava lá, pegava meus finais de semana, tocava violão pra Andresa. Ela ficava perdida, no próprio apartamento ela ficava perdida, é mole? Mas, assim, é incrível pensar que em 15 anos desse apartamento, 15 anos pra frente, eu tava morando na Califórnia. Então, oi, Andresa. Ah, fantástico. Foi exatamente o que eu mandei ela fazer. Não dá pra ouvir, não dá pra ouvir. Califórnia, olha o que eu mandei. Olha lá, Andresa, Andresa, vou com o meu só, ó. A língua. Queimei a língua, queimei a língua. Sobe aí, Andresa, de novo virou verruga no meu ombro. Gente, aqui é muito bonito, vocês têm que conhecer realmente. Eu tinha uma casa no Brasil, eu tinha vários imóveis no Brasil. A gente para pra pensar, eu e Andresa, a gente para pra pensar e a gente pensa assim, caramba, como é que foi tão rápido? Como é que as coisas aconteceram pra gente tão rápido? Porque eu era um garoto que eu sonhava alto, a verdade é essa. Quando eu era garoto eu sonhava alto, eu gostava muito de ler Tio Patinhas. Quem é que nunca viu o Tio Patinhas nadando no dinheiro na caixa forte? Eu tinha essa coisa. Caramba, eu posso ter tudo, né, que é igual o Tio Patinhas, legal. Mas sou garotinho. Mas eu não almejava conseguir conquistar tanta coisa que eu conquistei, não. Não conseguia nem pensar nisso, porque na verdade eu era garoto, entendeu? Então assim, as coisas que eu queria ser quando eu era garoto, além de ser rico, além de ser o próprio Tio Patinhas, eu queria ser um jornalista policial por causa do tim-tim. Eu quis ser dublador porque eu achava as vozes maravilhosas. Eu quis ser professor. E no ponto eu sou, né? Não deixo de ser. Então as coisas aconteceram muito rápido pra mim. Hoje eu acho que eu sou professor, mas eu sou muito mais do que isso. Eu tô na internet gerando conteúdo. Eu me considero um criador de conteúdo. Então eu acho que eu tenho tudo que eu conquistei, justamente por isso. Por criar conteúdo e ajudar as pessoas. Se alguém pergunta, Pedro, como é que você se define? Criador de conteúdo. Desde criança, lá, quando eu criei meu primeiro computador, que eu gostava de fazer os meus primeiros programas ali, os meus primeiros aplicativoszinhos ali, eu chamava a galera correndo, vê o que eu fiz aqui. Então eu achava bacana ter o feedback da galera. Eu sempre comecei a me dedicar a algo que eu gosto. Como a Bia falou, né? A gente sempre faz o que a gente gosta. Eu sempre comecei a fazer assim. Então eu comecei a fazer música, porque eu adorava música. Depois eu comecei a falar de história em quadrinho, porque eu adorava história em quadrinho. Porra, e no final das contas, eu acho que enraizado em mim tá um empreendedor. E assim, como vocês perceberam, minha história nem sempre foi o que vocês estão vendo aqui agora. Eu tive altos e baixos. Na verdade, eu tive alto, baixo e hoje eu tô no alto, né? Ainda bem. Então nem sempre foi assim como vocês estão visualizando. Eu passei por um sufoco, a verdade é essa. Nunca conversei com vocês honestamente. E acho que eu teria que até fazer um vídeo só pra isso. Mas sim, passei esse foco com a minha família. Foi uma série de coisas erradas que aconteceram. Mas eu tinha a internet com uma luz no fim do túnel. Porque até 1998, eu tava muito perdido. Eu arrumei um emprego, mas eu tava perdido. Porque eu imaginei que eu ia ficar com aquele emprego pro resto da minha vida. Sabe? Tendo que acordar cedo, bater cartão, enfim. Passou várias vezes na minha cabeça que eu tava predestinado pra aquilo. Pra ser empregado. Então aquilo me dava receio. Porque eu percebia que aquilo não era pra mim. Eu gostava, porque eu trabalhava com programação. E eu gostava disso. E eu queria mais. A verdade é essa. Eu sabia que eu não ia me contentar só com aquilo. E quando eu conheci a internet, eu percebi. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Aqui eu posso falar o que eu gosto. Aqui eu posso me expressar da maneira que eu quero me expressar. Em 2001, quando eu já tava começando a empreender, mas dependia do meu trabalho, eu achei que eu ia perder meu emprego. Porque aconteceu aquele ataque às Torres Gêmeas e eu trabalhava justamente numa oficina de turbina de avião, que era a General Electric. E ali eu percebi que todo mundo tava sendo mandado embora e chegaria a minha vez também. E meu filho tava nascendo. Tava na barriga da Andresa. E eu fiquei desesperado. Não sabia o que eu ia fazer. Tava sem chão. Porque desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu me juntei com a Andresa, eu nunca tinha perdido meu emprego. E aí ele realmente veio um abalo pra mim. Falei, caramba, e agora? Eu tava só. Não tinha ninguém pra me guiar. Era eu, meu computador e internet. E simplesmente eu botei a mão na minha consciência. A Andresa me ajudou muito nesse momento. Posso falar pra vocês. Me ajudou muito. Quando você tem uma pessoa que te apoia, é outra coisa também. E ali eu resolvi que eu tinha que trabalhar. Eu tinha que me empenhar mais ainda. Eu peguei aquele momento de desespero e dediquei todo o meu tempo pra empreender mais ainda. Comecei a pegar os projetos que eu já tinha e comecei a melhorar. Cifras tava praticamente começando. Eu transformei ele completamente justamente nesse ano. No ano que eu achei que eu ia perder meu emprego. Foi uma virada de vida pra mim completamente. Ali que eu percebi que começou a entrar dinheiro. Comecei a monetizar um monte de sites que eu tava fazendo. Por quê? Porque eu me dediquei. Porque eu fiquei assustado. E foi justamente dessa virada que eu comecei a trabalhar somente com a internet. Foi por causa disso que eu nem esperei ser mandado embora. Na verdade, eu não fui mandado embora. O pessoal percebeu que precisava de mim dentro do trabalho. Olha que ironia do destino, né? E no final das contas, eu pedi demissão. Porque eu já tava ganhando muito mais fora do meu trabalho. E até aqui esse ponto também não foi um mar de rosas. Porque eu já pensei em desistir. Você acredita nisso? Pensei em desistir. Não, logicamente, de tudo que eu tenho. Mas, por exemplo, iniciei o Waynerd. Muita gente não sabe, mas já pensei em desistir. Sim. Percebi que não tava dando inscrito. Tava parado. Porque, na verdade, o quê? Eu não tava me dedicando. Eu quase desisti. Foi apenas uma conversa que eu tive com uma pessoa que me fez entrar nos trilhos de novo. E o Waynerd é o que é hoje. Simplesmente ele falou pra mim o seguinte. Faz diferente, né? Apresenta você ao canal, já que você vai desistir. Comecei. O canal foi um estouro e é o que é hoje. E hoje eu não consigo nem pensar em desistir. Por quê? Não pelo dinheiro. De verdade, não pelo dinheiro em si. Com certeza o dinheiro ajuda, porque paga toda uma equipe. Mas pela satisfação de eu estar com tanta gente podendo falar no assunto que eu gosto. Eu adoro isso, gente. Isso mexe realmente com o meu coração. Isso mexe com as minhas emoções. Poder estar todos os dias, gravando três vídeos falando de anime, super-heróis, cinema. Poxa, isso é bom demais. Ainda a ser pago por isso? Então isso não tem preço. Ok, mas você quer saber o que realmente vai te fazer ter resultado e ser capaz de ganhar o quanto você quiser usando a internet? Se a sua resposta é sim, então você não pode perder o próximo episódio. Te espero lá, hein? Valeu. E pra assistir o próximo vídeo, só clica aqui. O vídeo já está no ar. Você pode clicar aqui ou então no link da descrição. Tanto faz. Clica aqui ou no link da descrição. O vídeo já está lá. Segunda parte com uma história completaça pra você. Muita coisa nova, você vai gostar demais dessa segunda parte. Então clica aqui ou na descrição. Se ainda não clicou, porque você está aqui até agora, hein? Então, bora lá? Valeu.